Olá pessoal, aqui quem fala é o Michel e hoje eu trago ao canal um tutorial, na verdade vai ser um tutorial bem rápido e bem simples apenas ensinando a como conectar um cooler ao Raspberry Pi esse tutorial vai ser para ilustrar para algumas pessoas que as vezes tem algumas perguntas aqui no canal de como conectar um cooler e realmente não existem muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer isso, é um procedimento bem simples então além de ensinar como conectar, eu vou ensinar a criar um cooler, a fazer um cooler para o Raspberry Pi aqui em casa eu tinha um cooler de PC, eu não me lembro de onde eu retirei esse cooler aqui eu desencapei aqui as pontas dos fios e também tinha um conector que você consegue retirar de alguns componentes do PC era um conector de três pontas aqui, tinha um fio branco, eu dei uma cortada aqui no que não me interessava e deixei só o fio vermelho e preto então é basicamente você conectar o fio vermelho ao fio vermelho aqui do cooler e o fio preto também ao fio preto você pode fazer isso simplesmente colocando um fio aqui no outro, girando e depois isolando com uma fita isolante ou você pode soldar caso você tenha um pouco mais de habilidade eu vou tentar soldar aqui um fio aqui no outro para fazer um acabamento um pouquinho melhor e já mostro para vocês então eu já soldei aqui o cooler ao conector e agora vou isolar com uma fita isolante também agora já isolei o fio e agora vamos para a parte de conectar ao Raspberry Pi vou aqui mostrar quais são os conectores que vocês devem encaixar então vamos lá os conectores corretos não sei se vou conseguir dar foco aqui seriam os conectores 4 e 6 vocês tem que contar ali em cima os conectores sempre da esquerda para a direita 1, 2, 3, 4 então o conector vermelho que seria o conector fase você coloca ali no conector 4 que ele alimenta 5 volts e o conector 6 seria a terra então é ali que vocês devem conectar vou aqui mostrar tentar gravar e conectar ao mesmo tempo não sei se vou conseguir mostrar aqui para vocês eu tenho que pular os dois primeiros conectores e conectar no conector de baixo no 4 e 6 vamos ligar aqui para ver se funciona como vocês podem ver está rodando esse cooler que eu estou utilizando ele está dizendo que é 12 volts então ele roda dá para sentir que ele está passando uma ventilação aqui só que o ideal seria vocês arrumarem um de 5 volts que é um cooler até um pouquinho menor esse aqui você consegue encaixar perfeitamente em cima do Raspberry Pi só que talvez ele precise de uma alimentação um pouquinho mais potente mas um cooler desse já consegue dar uma melhorada na refrigeração do Raspberry Pi então é isso pessoal espero que tenha conseguido ensinar alguma coisa a vocês como vocês podem ver funciona e é isso aí um grande abraço até a próxima valeu